O que é uma locução verbal? É um verbo auxiliar, mas um verbo principal. Esse verbo auxiliar que aparece, ele se combina com o verbo principal, e aí é como se você tivesse a ideia de uma ação verbal, ou seja, você pega dois verbos, mas é como se você tivesse um verbo apenas, é uma ação. Você só tem locução verbal, quando você tem verbo auxiliar e verbo principal, não pode ser o verbo auxiliar ter ou haver, não pode, tá? Como que funcionam as locuções verbais na língua portuguesa? Você tem aqui, verbo auxiliar mais verbo principal, sendo que o verbo principal é igual a um jipe, tá? É o gerúndio, é quando o verbo principal termina com N, D, O. É o infinitivo, ar, er e ir, e o particípio denominado D, O e T, O. Isso é que é a locução verbal.